No banheiro na estação de trem, olha só É tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho O que eu mais gostei foi a luz A luz roxa Isso aqui também é interessante É um papel, mas ele não rasga Então você enxuga a mão No caso, aqui alguém enxugou a mão Você puxa Aqui é limpo agora Aí eu posso enxugar a minha mão E ele circula